Um quilo de cocaína, 800 gramas de crack e uma pequena quantidade de maconha. O trabalho da polícia iniciou na rua Alexandre Gusmão, na Zona Sul, na casa de uma mulher que foi detida. E terminou onde a maior quantidade da droga foi localizada, em um porão na rua Aracaju, no bairro La Salle, onde a segunda mulher foi detida. Nossa equipe Rotan estava em patrulhamento pelo bairro Alvorada, Pato Branco. Quando avistou essas duas mulheres, apresentaram nervosismo ao visitar a viatura e foram abordadas ambas. Na bolsa de uma delas tinha dois invólucros, sendo que um deles continha uma quantidade grande de cocaína e no outro uma quantidade de crack. Diante disso foi dada voz de prisão a ambas e deslocado na residência, que ambas afirmaram que teriam mais droga em suas casas. Então, deslocado na residência, na primeira, ainda no bairro Alvorada, foi localizado mais uma pequena quantidade de crack, cocaína e maconha. E na segunda casa, onde foi localizada a porção maior de tanto crack, cocaína e mais um pouco de maconha. Então, totalizou a apreensão mais de um quilo de cocaína, 850 gramas de crack e pouco mais de 100 gramas de maconha. A droga foi encaminhada, juntamente com as mulheres detidas, para a Delegacia de Polícia Civil de Pato Branco. O que foi localizado? Obrigado.